Olá gente, tudo bem? Meu nome é Gleice Kelly A viola é Suede, o maestro Bem de antemão agradecer a Secretaria de Cultura Governo do Estado do Maranhão Pela oportunidade, mostrar um pouco do meu talento E vamos de música Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo De fazer anos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas ser mais uma em sua cama Por uma noite apenas Nada mais Nada mais Falando sério Entre nós dois tinha que haver mais sentimentos Não quer seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Pra me arrepender Isso aí Vamos gostar de um som assim bem gostoso Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Porque ninguém Não dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você ireia ficar Você veio pra ficar Você é quem me faz feliz Você é quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você é quem me faz feliz Você é quem me faz sonhar Assim Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ainda vem Vamos se apaixonar, falar de amor Ouvir uma música muito boa A viola é ele e sobe de amor Quanto tempo o coração leva pra saber Sinônimo de amar é sofrer A viola é uma de amores, pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar E o sentido da vida é encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sofrer E quem revelará o mistério Que tem a fé Enquanto segredos traz o coração De uma mulher A triste e a tristeza me engevando Um sorriso Um sorriso Um cego procurando a luz da imensidão No paraíso Quem tem amor Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte E ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar 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 Faz, e desse jeito, só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz, a frase certa, só você sabe me abrir E só assim, eu preciso descobrir Como é gostoso, te tocar e te sentir É, quando se ama, a gente finge que não é E o tempo passa e mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor comigo E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Suede Eles querem É, quando se ama A gente finge que não Quem não vê E o tempo passa e mais um pouco De você Melhor assim, melhor assim Melhor assim, bom pra você Melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez O amor que a gente fez Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre o chão de giz. Há meros e vandeios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jantais de folhas. A miúde, eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Disparam balas de canhão, é inútil, pois existe um grão de viz. Há tantas violetas velhas sem colibir. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de vênus. Mas não vou me sujar, tomando apenas um cigarro. E nem vou lhe beijar, gastando assim como eu matou. A miúde, eu vou te jogar no pano de guardar confetes. A miúde, eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Agora pego um caminhão na luna, voa no caute outra vez. Pra sempre fui acorrentada em seu calcanhar. Meus vinte anos de boy. Será que eu vou te jogar no pano de guardar confetes? Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Não vou me sujar, tomando apenas um cigarro. E nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pan dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica Por que o sexo é assunto popular E no mais, estou indo embora, baby No mais, estou indo embora, baby No mais, estou indo embora, baby No mais E aí, Suede? E aí, Suede? Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Suede Suede E como que é assim, ó Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chão Eu só Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só dó pra mim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se eu não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer Não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão lindo e com você toda nua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Da areia Do mar Tá tão linda e com você toda nua Se apaixonar Se apaixonar Nós dois E nos meus sonhos E nos meus sonhos eu só vejo você E nos meus sonhos eu só vejo você toda nua Na praia Na areia Do mar Mais uma vez os agradecimentos A Secretaria de Cultura E ao Governo do Estado do Maranhão Muito obrigada